Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Os últimos quatro anos foram devastadores no mercado de trabalho. Foram devastadores na destruição de postos de trabalho. Foram devastadores em termos de retomado um ciclo interrompido na meados da década de 70 de imigração e tudo isso fez diminuir significativamente a população ativa em Portugal entre desempregados, desencorajados e imigrados que reduziu substancialmente o nosso potencial de crescimento. Hoje o potencial de crescimento da economia portuguesa é inferior ao que tínhamos há quatro anos atrás fruto da devastação que a política do PPD e PSD teve e produziu no mercado de trabalho. Ora, isto significa que nós temos que inverter esta política para podermos ter resultados diferentes. E é isso que este orçamento começa a fazer. Este orçamento começa a virar a página para podermos ter resultados diferentes. A nossa prioridade é o relançamento da economia, porque sem relançar a economia nós não criamos emprego. E a melhor resposta que temos a dar a cada um dos desempregados é que temos como prioridade da nossa política económica a criação de emprego, de emprego, de emprego, porque essa é a resposta essencial que aguarda cada desempregado. Uma nova oportunidade de trabalho, uma nova oportunidade de trabalhar, uma nova oportunidade de se realizar pessoalmente. Essa tem que ser a nossa prioridade e essa é a melhor resposta. É evidente que este orçamento contém um grande esforço para repor o rendimento das famílias. Falo para todas a quem elimina a sobretaxa do IRS. Falo para muitas que são funcionários públicos e que tinham os seus vencimentos cortados. Falo para muitas para quem as prestações sociais são absolutamente imprescindíveis e que são aqui repostas. Infelizmente, este orçamento não consegue responder a todos e a sua insatisfação é também a minha insatisfação. E é por isso que se estivéssemos no último orçamento desta legislatura eu estaria aqui muito angustiado. Assim, estou só angustiado, porque uma angustia não podemos responder a todas as necessidades. Mas tenho confiança que uma reorientação de política vai produzir novos resultados. E com o crescimento e com a criação de emprego nós vamos responder positivamente àqueles que nos entropelam, que me entropelam a si como me entropelam a mim e dizem como é que vamos ter novos empregos. Como é que vou garantir que os nossos filhos não tenham que continuar a emigrar para obter oportunidades de trabalho e vou encontrar oportunidades de trabalho em Portugal. Como é que quem está desencorajado vai voltar a ter motivação para voltar a ir ao mercado de trabalho e procurar reencontrar um posto de trabalho. É essa a resposta que temos que encontrar e é para isso que nós temos esta política. E é por isso que temos este acordo. Porque sem este nosso acordo não havia este Governo e sem haver este Governo não poderia haver esta reorientação de política. É por isso que temos boas razões para estarmos orgulhosos do passo que demos. Sabemos bem que é difícil. Bom, é difícil desde logo porque não pensamos a mesma coisa sobre muitas matérias e algumas delas essenciais. Mas soubemos dar um bom exemplo do que é o diálogo democrático sabendo respeitar a diferença de cada um mas sabermos também construir em comum aquilo que podemos fazer em conjunto. E aquilo que estamos já a fazer em conjunto neste orçamento é já muito mais do que aquilo que poderíamos fazer se não tivéssemos feito o acordo que fizéssemos e a direita continuasse a governar. E se diriam os pensionistas a quem não foram cortados 600 milhões de euros nas pensões? E se dirão os funcionários públicos que veem o vencimento de reposto? E se dizem todos aqueles que recebem hoje as prestações sociais? E dizem todos aqueles que veem a carga fiscal aliviada ao longo deste ano? Temos que fazer mais, sim. E é por isso que temos que não só executar bem este orçamento como preparar bem o próximo orçamento e executá-lo bem e preparar bem o 2018 e executá-lo bem e preparar o 2019 e executar bem o 2019. Bom, depois voltamos a falar. Mas para já temos que nos concentrar nesta prioridade de executar bem os orçamentos que temos para executar. Senhora Deputada conhece, porque sempre a informei das nossas negociações em Bruxelas. Não foram negociações fáceis e foram as negociações necessárias para que este orçamento estivesse hoje aqui. E é verdade que tivemos de deixar cair uma medida que nos custa, como sabe particularmente, ter deixado cair que é a redução da TSU para aqueles que vencem menos de 600 euros por mês. E sabe bem que ninguém custou mais do que a nós porque andámos meses a defender contra tudo e contra todos a redução da TSU para os trabalhadores. Fico pelo menos contente de não tente convencido muita gente a ter convencido a si da bondade desta medida. E tem razão que se estivesse na Comissão Europeia teríamos tido melhores resultados do que não estando na Comissão Europeia. Agora há uma coisa que a acompanho. Na especialidade e sem impacto orçamental são possíveis encontrar medidas que deem resposta àqueles que não tiveram resposta com esta medida. E a proposta que o Bloco apresentou é uma proposta que nos parece perfeitamente aceitável, que não dê impacto orçamental negativo, pelo contrário, creio que poupará mesmo ao Estado cerca de 6 milhões de euros e é por isso uma boa resposta. E é mais uma vez um bom exemplo de como é possível dialogando encontrar respostas para os problemas e encontrando respostas para os problemas cumprir aquilo que disse que é o mandato que todos temos para cumprir. É o nosso mandato perante os portugueses. E é isso que temos de fazer e é isso que iremos continuar a fazer em conjunto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado.